Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Pocophone X5 5G versus o Redmi Note 11 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, o link está aqui na descrição com a melhor oferta e o melhor preço. Entra lá e confira. E pra dar início nesse vídeo, o Pocophone X5 vem com sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset Snapdragon 695 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Redmi Note 11, ele vem com sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 2.4 GHz, um chipset Snapdragon 680 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Pocophone X5, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Redmi Note 11, ele vem com uma memória interna de 64 GB ou 128 GB e um expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Pocophone X5, ele tem um peso de 189 gramas. No Redmi Note 11, ele tem um peso de 179 gramas. No Pocophone X5, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Redmi Note 11, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Pocophone X5, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Redmi Note 11, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Pocophone X5, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Redmi Note 11, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Pocophone X5, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Redmi Note 11, ele tem um conjunto de câmera quadpla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição, para você comprar de forma segura e barata, com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, se você queira o melhor desconto e a melhor oferta, é só você clicar no nosso grupo do WhatsApp, entrar no link que está aqui na descrição. No nosso grupo, vai ter ofertas e promoções todos os dias, entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Poco X5, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Redmi Note 11, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 33W carga rápida. No Poco X5, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Redmi Note 11, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Poco X5 versus o Redmi Note 11, o Poco X5, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.